O que é que eu vou fazer agora O que é que eu vou fazer agora Você não sai do minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai do minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento Não há ressentimento Cada um ocupando seu lugar Não sai, não sai, não sai O que é que eu vou fazer agora Se o teu sol não brilhar por mim Num céu de estrelas multicoloridas Existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora Se o teu sol não brilhar por mim Num céu de estrelas multicoloridas Existe uma que eu não colori E esse forte Sorte na vida Filhos feitos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, perto, longe o que for Você não sai do minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai do minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento Existem mais coisas Do que julgo o nosso próprio pensar Que vagam pelo vento E aquele sentimento De amor eterno Entre o céu e o firmamento Existem mais coisas Do que julgo o nosso próprio entendimento Que vagam pelo vento E aquele juramento De amor eterno Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh O que é isso?